A maior ameaça à democracia é a tentativa de rasgar a ata do Tribunal Superior Eleitoral que confirmou a vitória de Dilma Rousseff por 52% a 48%. É a tentativa de fazer com que ela não governe, de fazer com que quem governe sejam instituições não eleitas. Instituições como, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, que, segundo um deputado, é um tribunal bichado por ministros que respondem a processos policiais. É a tentativa de fazer com que o PIG, o Partido da Imprensa Golpista liderado pela Globo, governe o Brasil. É a tentativa de fazer com que os representantes do povo que estariam reunidos nessa aliança entre o PT e o PMDB e os partidos, a chamada base aliada. É a tentativa de rever tudo isso e entregar o poder àqueles que perderam a eleição. É a tentativa de entregar o poder de novo ao PSDB e aos seus instrumentos. No Supremo Tribunal Federal, no Tribunal de Contas da União, no Tribunal Superior Eleitoral e, o maior deles, o Partido da Imprensa Golpista.